Quando eu andar Idade para amar O Billy hei de conquistar Darei um seu Quando beijar E Billy será só meu Quando beijar Quando eu andar Eu quero andar com Billy Pois Billy sabe me agradar Quando eu falar Quero falar com Billy Que frases lindas vou escutar Quando eu tiver Idade para amar O Billy hei de conquistar Quando eu dormir Quando eu dormir Com Billy quero sonhar Todった Dead Toda na noite Toda na noite Vamos lá Toda na noite O錆 Toda na noite Toda na noite